Mas, Deltan, para o pessoal depois não falar que foi só conversa de comadre, um negócio, né? Tem gente achando hoje, inclusive houve uma declaração, já estou sem noção de tempo, se é semana passada, semana retrasada, acho que foi semana passada, aquela série de entrevistas aos candidatos à presidência da República, lá no Jornal Nacional, repercutiu pra caramba. Um dos candidatos, ele disse que foi, e eu não quero ser injusto, tá? Mas, ou ele usou, alguém talvez me ajude, a expressão absolvido ou inocentado. E tem gente que acha que foi isso mesmo, que a Lava Jato errou, que, enfim, que o cara foi inocentado, absolvido. O Barba. O Barba, o Nain. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Bora, vamos falar assim. Foi inocentado ou não foi inocentado? A situação dele é igual a do Eduardo Cunha. Tá, explica pra gente aí, por favor. Cunha tinha contas do exterior, que recebeu propinas comprovadamente, e a justiça anulou o caso, derrubou o caso com base em filigrano. O Supremo Tribunal Federal foi lá e mudou a regra do jogo. Disse o seguinte, a partir de 2019, quem julga corrupção política não é mais a justiça federal, e sim a justiça eleitoral. E essa nova regra, que é uma porcaria, que vai ferrar todas as investigações futuras de corrupção, porque nunca a justiça eleitoral... Eu tô pra conhecer alguém que me indique um caso em que uma pessoa foi mandada pra cadeia pela justiça eleitoral. Até agora, ninguém me indicou nenhum. Desconheço, e eu trabalhei na justiça eleitoral. Mas eu acho que, ó, de repente, esse mês a gente vai ver mais, viu? Olha, mas... Mas, vamos dizer assim, ó, ninguém condenado e mandado pra cadeia por corrupção, por nada, na justiça eleitoral. E eu trabalhei como procurador perante a justiça eleitoral também. Isso ferra com o futuro, mas aí a nova regra que eles criaram é que eles aplicaram pro passado. Isso é absurdo, porque isso derruba uma série de casos. Derrubou o caso Passadina, de superfaturamento de 700 milhões de dólares. Derrubou o caso Palocci e Vacari. Derrubou o caso da operação dos pedágios, operação de integração aqui no Paraná. É a situação do Beto Richa. Derrubou o caso do Eduardo Cunha. Ou seja, a justiça muda a regra e aplica pro passado. E se a gente tivesse seguido a nova regra lá no passado, o caso teria sido anulado, porque a regra era diferente naquele momento. A gente seguiu a regra do jogo. Por isso que não foi anulado. Mas aí eles mudam a regra, aplicam pra trás, e você fica se sentindo que não tem como você defender a sociedade. Porque se você corre, o bicho pega. Se você fica, o bicho come. Então, essa foi a situação do Eduardo Cunha. E a situação do Lula? O Lula foi condenado. E, gente, ele tá mentindo descaradamente. Mentindo descaradamente. Abram lá o Twitter dele. Ele fala assim, fui condenado por um juiz e um procurador. Lula, procurador não condena, procurador acusa. Não foi um juiz e um procurador. Nós éramos 15 a 20 procuradores que, de forma unânime, nós apresentamos uma acusação com base em fartas provas. Aí um juiz condenou, foi pro tribunal, três embargadores reolharam tudo, confirmaram a condenação, foi pro Superior Tribunal de Justiça. Quatro ministros, inclusive indicados pelo Lula e pela Dilma, falaram que era o caso de condenação, mantiveram a condenação. Então a gente tem aí, quatro mais três, mais um, oito juízes, só julgadores, todos independentes. Em diferentes instâncias. Em diferentes instâncias e procuradores. Só na primeira instância, 15 a 20, mais outro tanto na segunda, mais outro tanto na terceira. Então o que a gente tem é um caso de robustas provas, uma pessoa que foi condenada, depois teve um outro caso em que foi condenado, o primeiro foi o do caso do Triplex, o segundo foi o caso do Cidio. Triplex não, Tripec. Tem que falar direito. Tripec. A imprensa noticiou mal esse caso. A imprensa noticiava como se fosse um Triplex, não era um Triplex, era corrupção de milhões na Petrobras, mais um Triplex. O caso do Cidio é a mesma coisa, corrupção de mais de 10 milhões na Petrobras, pela qual ele foi condenado, mais um Cidio. E ainda tinha um terceiro caso. Nesse segundo caso, aliás, ele foi condenado por outra juiz, que não era o Moro, foi a juíza Gabriela, foi pro tribunal, três embargadores, já tinha mudado um dos três, eram um novo e outros dois que julgaram o caso anterior, foi pro SCJ, desculpa, não foi pro SCJ, mas a primeira e a segunda instância confirmaram a condenação, condenaram e confirmaram a condenação, e ainda tinha um terceiro caso, em que era o caso do Instituto Lula, em que dinheiro do Debrecht foi pro Instituto, e dali foi pra comprar um apartamento do lado de onde ele morava, segundo a acusação, um apartamento que ele quebrou a parede e passou a usar, e aí dizia que ele tinha alugado, mas ele teria pago tudo em espécie, ou seja, não tinha prova efetiva do pagamento, tava tudo sendo julgado, a gente apresentou a acusação com base em fortes provas, como nos casos anteriores, mas vamos voltar pro primeiro caso que ele foi condenado, pro segundo que ele foi condenado, questão, ele foi absolvido? Não, ele não foi. O Supremo Tribunal Federal anulou esse caso, da mesma forma como as cortes superiores do Brasil anularam a maior parte, quase todos os grandes casos de corrupção ao longo da história. E aqui eu quero voltar pra primeira pessoa que se insurgiu contra a grande corrupção do Brasil, em 1650, que era um padre, padre Antônio Vieira. Ele dizia que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, eram os governantes portugueses, que não vinham aqui buscar o nosso bem, mas sim buscar os nossos bens. E ele falava que enquanto o ladrão de galinha roubava e era enforcado, o verdadeiro ladrão roubava e enforcava. E é o que a gente vê hoje, o sistema corrupto querendo enforcar quem combateu a corrupção, livrando quem praticou a corrupção e querendo enforcar quem combateu a corrupção. E a questão é, a gente vai ficar parado? A gente vai deixar isso acontecer? Ou a gente vai mostrar que o brasileiro de bem, que a integridade e que a honestidade também contra-atacam? Boa. Boa. O Deltan, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim, mas a gente vai ter que encerrar pra TV. Pra TV, verdade. Mas a gente vai continuar no YouTube. Vamos continuar. Você da TV aí, valeu demais, hein? Até a próxima. E você pode procurar esse vídeo no YouTube da Jovem Pan Maringá pra ver o finalzinho aqui da nossa série. Você falou, Deltan, deu esse exemplo, né? Da estação do padre e falou de enforcamento e tal. E uma coisa que ficou na minha cabeça há um tempo, enquanto a gente tá aqui nesse papo, quando você citou o Martin Luther King Jr. também, é assim, teve medo de, de repente, sua vida realmente, a vida da tua família tá em risco. porque vocês mexeram com com muita gente poderosa, os números aí tão expostos, né? Você ficou com medo de sofrer mesmo, né? Fisicamente, sua família, como que foi isso? E assim, né? Como continua sendo, né? Porque em vez de de retroceder, você continua avançando. Já, o meu compromisso é de não desistir. É de confiar em Deus, mas de fazer a minha parte. Eu acredito muito numa frase que diz, ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Ao longo da Lava Jato, a gente teve vários momentos de sacrifícios, de riscos, de vida pra nós, pras nossas famílias. Vários momentos a gente andou escoltado, não só a gente, mas também o ex-juiz federal, Sérgio Moro. E a gente, e várias pessoas ao longo da Lava Jato chegaram pra mim e disseram, Deltan, sai da Lava Jato, é a melhor coisa pra você. Vai pro outro lado da rua, trabalhar num caso normal, bater ponto, você vai ter tranquilidade, vai ganhar o mesmo salário, vai ter tranquilidade, vai ter paz, não vai ser incomodado. E se fosse por mim, eu tinha saído. Se fosse pela minha família, eu tinha saído. Agora, quando a gente para pra pensar em tudo que tava acontecendo, a gente viu corrupção que faz as pessoas morrerem, que mata. E a nossa luta, não era uma luta pra colocar pessoas na cadeia, era uma luta pra proteger os brasileiros contra a injustiça. quando a gente pensa que é por amor ao próximo, por serviço, por propósito, aí tudo vale a pena. Se fosse por nós, a gente desistia no primeiro dia. Se fosse pela minha família, por mim. Agora, quando é pelas pessoas, quando é por amor pelos brasileiros, aí vale a pena de correr risco, aí vale a pena de seguir em frente, aí vale a pena não desistir. E algumas pessoas eu vejo frustradas com tudo o que aconteceu. Frustradas com a história que o Fábio contou das 10 medidas contra a corrupção que foram enterradas no Congresso Nacional. Frustradas com o desmonte da Lava Jato. Frustradas com o combate à corrupção sendo enterrado. E esse caso, que foi o caso das nossas vidas, o caso Lava Jato, o caso das nossas vidas de buscar justiça e alcançar justiça pela primeira vez na história sendo desmontado. E eu queria colocar pra você a seguinte situação. Se você tivesse uma pessoa da sua família que tivesse um sofrimento, uma dificuldade, uma doença, você desistiria dela? A grande verdade é que a gente jamais desiste das pessoas que a gente mais ama na face da Terra. E lutar pelo nosso país, lutar por um bom Congresso, lutar pelos desafios do país, é lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da Terra. Quando a gente fala de amor ao país, não é amor a algo abstrato, não. A gente tá com o nosso destino entrelaçado em grande medida com as pessoas com as quais a gente convive nesse território. Amar o nosso país é amar as pessoas que a gente mais ama na face da Terra e a gente jamais desistiria delas. Por isso, a gente jamais pode desistir do nosso país. Muito bom. Muito legal. Luta, você falou de uma coisa que eu acho que é o cerne do sentimento do brasileiro, acho que nesse período eleitoral, né? A gente tá com essa coisa que a gente não consegue engolir desde a Lava Jato até hoje, os mandos e desmandos no país, toda essa circunstância que a gente até às vezes tem medo de enfrentar, de falar os nomes. Hoje a gente não... Você fala um nome e o cara quer te derrubar do ar, ele quer te processar. Tá muito difícil e a gente, assim, se vê indignado com essa situação que o Brasil tá e a gente não... Assim, vê pouca esperança. Vocês, assim, que estão tomando uma decisão, que estão enfrentando isso de fato, qual que é a palavra que você dá pra essas pessoas indignadas que estão em casa nos assistindo? O que que você encorajaria a população que te apoia e que pensa no Brasil a fazer? Como que você trata essa demanda? Algumas pessoas acham que você vai vencer uma grande injustiça histórica arregada da noite pro dia, mas não é verdade. Basta se olhar a história. As grandes histórias contra injustiças históricas e arraigadas foram vencidas ao longo de muitos anos. A escravidão na Inglaterra que eu mencionei antes, a discriminação racial nos Estados Unidos que eu mencionei antes, vencer a corrupção em vários países como os países nórdicos, como os Estados Unidos, foi um processo, não foi um ato, mas foi um processo em que as pessoas se envolveram. O Fábio costuma falar uma frase que eu gosto muito, ele fala o seguinte, pra você transformar uma lagarta em uma borboleta, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. E muitas pessoas às vezes ficam olhando pra cima e dizendo, Deus faz um milagre, muda o Brasil. E ele fala que ele fica imaginando Deus lá em cima, olhando pras pessoas na imaginação dele e dizendo, meu amigo, você não precisa de um milagre, você precisa arregaçar as mangas, você precisa de um processo. E o que eu estou disposto a fazer é aquilo que eu gostaria que cada cidadão brasileiro fizesse, é fazer tudo que tiver ao meu alcance. E grande parte da sociedade tem nos amparado nisso. Quando a gente é atacado, quando a gente é retaliado, a sociedade tem nos amparado. Antes a gente falou daquele movimento espontâneo das pessoas depositando mais de meio milhão de reais na minha conta em 36 horas. Como que eu não vou honrar isso que a sociedade fez? Falou, não, para, para de mandar. Exato, cancelei o Pix que não parava de entrar dinheiro na conta, né? E a gente chegou num momento que a gente dizia qual é o limite disso, né? Chega, já passou do valor e embora a gente tenha sentido com uma avalanche de amor, antes a gente estava falando de tanque de amor, né? Nosso tanque extravasou de amor, do amor de vocês, da solidariedade, da compaixão. E eu acredito no poder da fé, no poder da esperança, no poder do trabalho, na força do trabalho. E eu cresci com os meus pais me ensinando o valor da disciplina. O meu pai é uma pessoa que me exigia muito. E eu lembro de uma vez que eu cheguei com um boletim para o meu pai e eu tinha tudo nota 10 e uma nota 9 e eu entreguei aquele boletim para o meu pai e ele olhou de cima abaixo e falou meu filho, tem que melhorar no 9. E ele me exigia fazer tudo que eu começava eu tinha que terminar. De leve assim. De leve, né? Tudo que eu começava eu tinha que terminar. Pode falar. Rodrigo, pegando a experiência que eu tive lá de 2014 com toda a decepção das 10 medidas obviamente como você olha o que poderia ter sido fica fácil dizer hoje que se as 10 medidas tivessem sido aprovadas da forma como elas foram apresentadas naquele projeto de lei eu ouso dizer que nós teríamos um Brasil diferente hoje. Eu ouso dizer tranquilamente que a gente teria um Brasil diferente. não temos. Então o que nós precisamos com esse projeto 200 mais e com o projeto 20 mais que o Diego comentou é a gente renovar a Câmara dos Deputados o Senado renovar também a Assembleia Legislativa para que a gente tire as pessoas que estão lá os maus intencionados que estão lá e efetivamente a gente consiga ter novas leis leis direitas leis que vão punir quem tem que ser punido de uma maneira correta. E se eu for dizer aqui uma palavra que eu uso para mim mas que eu posso dizer para você também é não desista. Eu creio muito no povo brasileiro eu acredito em mim como brasileiro acredito em todos nós aqui que estamos nessa bancada você que está assistindo e eu tenho certeza sim que o Brasil tem jeito. Tem uma historinha que fala que um dia estava andando um funcionário da NASA e ele estava com um visitante e ele estava mostrando a NASA para esse visitante e quando eles estavam em um grande corredor tinha uma senhora varrendo o chão e aí o visitante perguntou para aquela senhora o que você está fazendo aqui? A resposta é óbvia. Ela olhou para ele e falou assim eu estou ajudando a construir foguetes. Que legal. É cada um fazendo parte do processo foi o que o Deltan falou. Um senso de propósito. Exatamente. Qual é o propósito? Vamos arregaçar a manga e vamos fazer parte do projeto.